Ontem por volta de meia noite, uma hora da manhã, o bar do Coiote foi arrombado. Aparentemente não levou nada, mas não vamos conversar com o João, que é o proprietário, para falar um pouco mais dessa situação. Bem, João, na verdade aqui arrombaram, quebraram o seu telhado aí? Pois é, Hilário. É desagradável você ver isso aí, porque é uma coisa que traz prejuízo, dá prejuízo para a gente, no caso, você ter que recuperar a parte que foi quebrada. Parece que não levaram nada, não deu para perceber até agora, mas tinha as pessoas, quer dizer, que na hora se aproximou. Quando eu vi que tinha, que eu abri a porta, que eu vi que tinha quebrado alguma coisa, eu fui lá do lado de dentro do bar, que eu vi também, aí a pessoa chegou, se aproximando de mim, até oferecendo para arrumar, a parte tinha quebrado, né? Aí eu dá para perceber que essa pessoa é um dos que estava envolvido na hora de estar quebrando. Provavelmente ele estava em cima da casa na hora que eu cheguei, então não deu tempo para levar nada. E aí eu fico até mais tarde um pouquinho na rua, fora que eu vim para cá, cheguei e tal, tinha acontecido. Inclusive, nem para casa eu não fui, tinha que dormir aqui porque está tudo aberto, dá igual você viu. É desagradável, porque você faz o melhor para fazer que a cidade cresça e os bandidos fazem o melhor que você vai para baixo, né? Quer dizer, fica um caso desagradável. Quer dizer, tudo que você faz está arriscado, você ter hoje e amanhã não tem nada que leva. Não deu para perceber que você levou alguma coisa, porque até mesmo tem muita coisa aí dentro, mas eu creio que se eu tivesse conseguido descer, eu tinha levado. Sem dúvida alguma, eles vêm quebrar para levar mesmo. Música 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 Música